O Maranhão produz hoje cerca de 60% de toda a produção de arroz da região nordeste. Na safra 2011-2012, contou com uma colheita de mais de 440 mil toneladas de grãos. A região de Vitória do Mearim e Arari tem milhares de hectares produzindo arroz e parte desta produção é cultivada em sistema de irrigação. E para comemorar estes avanços na colheita no estado, o grupo Bebê Mendes e a Camil Alimentos realizam todos os anos a abertura da colheita da cultura do arroz irrigado do Maranhão. Então é sempre importante esse marco, essa festa anual que a gente faz para a gente fazer as avaliações e as projeções de futuro. A abertura da colheita do arroz irrigado do Maranhão acontece há seis anos e ele mostra novos investimentos em tecnologia em todo o estado na plantação de arroz, facilitando assim a vida do produtor e incentivando novos investimentos. O trabalho que nós estamos fazendo, que é a resicultura, que é a cultura do arroz sistematizada, que ela faz em pequenas áreas, que realmente em alta produtividade, aonde nós vamos fornecer tecnologia para o pequeno produtor, para que ele produza como grande produtor. O evento é também conhecido como Dia de Campo e aconteceu no município de Vitória do Mearim, a 192 quilômetros da capital e contou com a presença de produtores, investidores financeiros, prefeitos da região circunvizinha, empresários e representantes governamentais. O Maranhão já foi o segundo maior produtor de arroz no Brasil há muito tempo atrás e agora o governo do estado estimulando e os empresários do setor acreditando na potencialidade da força de trabalho do Maranhão. Isso aí com certeza vai transformar esta região num grande polo de resicultura. Este ano a produtividade estimada é de 6 toneladas por hectare, o que faz esse polo se equiparar à média do Brasil. Segundo o secretário de Agricultura do estado, o Maranhão é o quarto maior produtor de arroz do país e com os investimentos certos poderá ser o primeiro na produção do grão. E eu vejo com muita alegria uma empresa como a empresa maranhense, a BB Mendes, justamente uma parceria com a Camil, está recuperando uma cultura que nós éramos grande produtor no país e deixamos de ser. E agora nós já somos o terceiro produtor de arroz no Brasil. Se nós fizermos uma obra que é justamente os ricos da Baixada, nós podemos sair de hoje de 20 mil hectares de arroz irrigado, passarmos aí para 400, 500 mil hectares de arroz no Maranhão e nós seremos sem sombra de dúvida o primeiro produtor de arroz no Brasil. O diretor da multinacional Camil falou da satisfação em o grupo ter se instalado no estado. O varejo aqui é bem instalado, então a gente ficou bastante competitivo, o arroz tem qualidade, o mercado através das redes nacionais está aqui instalado, então isso nos deu uma outra competitividade e ao mesmo tempo a gente conseguiu fomentar a produção local. Além do crescimento na colheita, o Maranhão está se destacando no beneficiamento e exportação de arroz. Boa parte da produção do estado é processado e empacotado na unidade fábrio de Itapecuru, Mirim. A marca Camil Alimentos está no Brasil desde 1963 e é líder nacional em todo o mercado latino-americano no beneficiamento, distribuição e comercialização de arroz e feijão. Através do grupo Bebemendes, a Camil chegou no Maranhão com a promessa de crescimento e compromisso com o desenvolvimento do nosso estado. Desta fábrica saem cerca de 90 mil toneladas de arroz por ano pronto para o consumo.